Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Priscila Lisboa e no vídeo de hoje, gente, eu estou tão feliz, eu vim compartilhar com vocês essa felicidade que acabou de chegar pra mim. Olha meu presente! Meu marido me deu, gente, que é um ring light. Eu vou mostrar pra vocês a foto aqui, vou colocar aqui na tela pra vocês, os bastidores, de como que eu faço gravação. Uma das formas, que eu tenho várias formas, né, de gravar vídeo. E aí meu marido esperou a oportunidade com preço bacana e comprou pra mim esse ring light. Ai, eu estou muito feliz. Nossa, gente, eu vou ter que virar a câmera pra vocês poderem ver. Olha que lindo aqui. Olha, gente, aqui da varanda da minha casa, dá pra ver a lua. Ai, que linda. Eu acho que fala assim, né? Shopping. Acho que é assim que deve dizer. Aí eu baixei o aplicativo deles, tá? Procurei, né, e achei esse ring light aqui de acordo com o que eu queria e com o preço que estava bacana pra gente poder pagar. Então, vamos lá. Eu já deixei a caixa semi-aberta aqui. Vou retirando pra vocês em primeira mão. Ai, gente, olha, vem aqui no saquinho. Olha só. É. Gostei. Aqui deve vir pra... Ah, vem assim, ó, pra baixo, gente, ó. Ó. Aí, ó. É pra baixo. O pezinho dele tem as borrachinhas. Achei legal. Aqui, ó, a grossura aqui é bacana, né, a espessura. Aí aqui também bem reforçado. Gostei. Tem as borrachinhas aqui, com certeza pra controlar a altura, né? E aqui deve encaixar no ring light que nós vamos ver agora. Deixa um pezinho aqui. A caixa. Não tem mais, não. Então, olha aqui a caixinha do ring light. Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente, ansiosa. Olha. Veio essa peça. Vamos descobrir já, já. Já vi que ela roda. Então, algum lugar aqui deve ser pra colocar o celular. Veio esse pote para o celular. Tá? Ó. Gostei, gente. Aqui, ó, legal. Aqui, ó, a grossura aqui é boa. Aqui roda. E aqui você consegue modelar aí pra ficar do jeito que vocês quiserem. E aqui é o ring light. A luz. Olha. Deixa eu tirar aqui. Nossa, gente. Olha. Aqui vem o cabo. O cabo tem um tamanho bacana, viu? Gostei. Aqui, ó. Olha aqui. Tamanhezinho legal aí, ó. Deve ter o quê? Um metro e meio, mais ou menos. Aqui, gente, é o controle dele, tá? Aqui é liga e desliga esse pontinho vermelho. Logo acima, aqui... Aqui, assim, ó. É o menos, que deve ser pra diminuir a luz. Aqui no meio é pra trocar o tom de luz, que é frio, quente e neutro. E aqui é mais pra aumentar a luz. É... Aí o anelzinho de luz, que, gente, o sobrinho que me chamou. Olha só. É... Pra vocês verem aqui o tamanho aqui na minha mão. Tá? Todas as especificações desse ring light, gente, de acordo com o que eu procurei, achei e achei bacana. Bom, ele tem 26 centímetros, tá? Ele tem 10 polegadas, ok? Ele é 28 watts de iluminação, de potência da sua iluminação, tá bem? Ele tem o controle aqui, né? Unicamente... Olha só, aqui no cabo. A entrada é USB, que eu só pego o plug do meu telefone celular, o carregador, e conecto aqui e põe pra carregar na tomada, tá? Ele é bivolt, pode ficar despreocupado, você pode usar aí 110, 220, tranquilamente, tá bem? Achei o material dele muito reforçado. Olha só, essa parte aqui, onde que tem o suporte para celular, eu achei também muito reforçado, tá? Aqui no manualzinho, não é nem manual, né? É só a descrição do produto. Vem falando, kit completo ring light 10 polegadas, 26 centímetros, com tripé de 2 metros e suporte de celular. O tripé tem 2 metros no tamanho total. E no tamanho menor, ele fica 1 metro e 45, tá bom? Então, aqui ele fica 1 metro e 45 é o tamanho menor, e o maior dele fica 2 metros, tá bem? Então, ele fica bem altinho aí, né? Bom, pessoal, é isso. Vídeo bem rápido aqui, só pra falar pra vocês essa aquisição, esse produto. Gostei demais. Eu comprei aqui nesse site, né? Eu acho que é assim que fala, Shopee, S-H-O-P-E-E, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui na tela pra vocês também, tá bom? O nome da empresa que me vendeu, né? Que é parceiro da Shopee, é o CRA Imports. Aqui, ó. CRA Imports, C-R-A Imports. E, gente, eu vou falar pra vocês, assim, sinceramente, olhando aqui, e ainda sem ligar, que eu vou ligar e vou mostrar pra vocês. Adorei. Adorei, eu achei o material muito bom. A entrega super rápida, tá? Porque eu comprei no sábado e chegou na terça-feira. Super rápida, tá bem? Já, já ligo pra vocês e vocês vão ver aqui como que ele fica. Ó, então vamos lá. Vamos montar, mostrar cada peça pra vocês verem como que funciona, tá? Primeira coisa, pra poder fazer ele abrir, aqui tem uma borboletinha que você vai ver se vai tá apertado ou não, né? Vem aqui, ó. E aí, aqui você vai abrir as perninhas aqui do rim de lote, tá vendo? Ele vai até aqui, ou você volta e põe o tanto que você quer. E aí pode apertar a borboletinha. Beleza. Aqui em cima tem mais borboletinha. Cada uma dessas tem a sua função. A primeira borboletinha é pra poder subir a primeira parte do seu rim de lote e para aqui. Daqui você torce a borboletinha e vai ficar fixo. Aqui na segunda borboletinha, você distorce ela pra subir até o finalzinho, se caso você precisar. Aí você torce aqui também, ó. Essa é a altura do rim de lote. Mas não vamos usar assim, então é só pra demonstrar. Você distorce pra ela voltar e aí você torce pra ela poder ficar fixa. Aqui eu vou distorcer um pouquinho, só pra chegar mais ou menos na altura que eu acho que vai ficar legal. Aqui na pontinha, você vai encaixar essa primeira pecinha. É onde você encaixa o rim de lote. Aqui essa borboletinha é pra poder fazer o 360, né? Caso você queira fazer um vídeo deitado, já já mostro pra vocês. Então, aqui eu vou deixar ele em pézinho. Só você encaixar e rodar ela de novo. E ela fica fixa. Aqui ela tem uma rosca, onde que encaixa aqui. Então, você encaixará aqui e vai rodar. Pronto, tá fino. Aqui em cima tem esse puguizinho que também é uma rosca. Aqui em cima. Aí vem o rim de lote. Se tiver tortinho, como eu deixei aqui... Gente, é meu filho, tá? Tô vendo o mamper bebe dele que ele adora. Você vai torcer, né? Também uma rosca. Pra poder ficar bem finizinho. E não cair. Aí aqui vocês controlam. Olha só como que é bacana. A bolinha aqui, você controla, ó. Pra onde você quiser. Quer fazer um vídeo deitado? Vídeo deitado. E aí você volta pro lugar certinho. Tem light no lugar. Ok? Agora... Suporte pro telefone. Também é uma rosca. Aqui tem buraquinho. Você encaixa. Rodou. Tá pronto. Aí aqui... Ele é flexível. Então você coloca de acordo com o que você quer. E é isso. Agora, aqui no suporte pro telefone, eu vou mostrar pra vocês... Que eu peguei o plug do meu telefone. Ele é um plug de 5, né? 5 watts. É um plug comum. Entrada USB. Vai beber. Entrada USB. E é só encaixar e ligar. Vamos ligar? Olha só a claridade. 28 watts de potência que eu falei com vocês. Bem clarinho, né? Então, pessoal. É assim que fica a imagem com ring light. Aqui eu estou na capacidade mínima, tá? E agora nós vamos aumentando gradativamente pra vocês verem o quanto vai aumentando essa luz aqui no meu rosto pra vocês identificarem. Olha só. Olha como que tá aumentando. Pode acabar de aumentar até o final. E chegamos ao final. Olha só. Como que clareou, como tá bem clara essa luz. E ficou bacana. Muda de cor pra mim, amor, por favor. Olha só. Essa já é mais amarelada. E a próxima... Essa já é branca. Super branca. Então, pessoal. É isso. O vídeo de hoje foi explicando pra vocês tudo sobre esse ring light. Eu amei. Adorei. Preço super em conta. Meu esposo tá aqui do meu lado. Obrigada, amor, pelo presente. E é isso, gente. Eu tô super feliz. Nossa, que maravilha. Obrigada a todos vocês por terem assistido o meu vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui pra mim que eu sempre respondo com todo prazer. Se inscrevam no meu canal. Deixem o like que é muito importante. Obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.